A credencial está no seu bolso. Uma carteirinha? Qual o problema? Uma carteirinha? Parece que eu estou entrando no clube. Mas você está entrando no clube. Mas como que eu vou pedir meu dry martini como uma carteirinha? Você me disse que seria uma credencial. Tá bom. Abre o celular. Pronto. Está aí a credencial. Bem, né? A carteirinha do Sesc agora é credencial. Credencial. Credencial plena para trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo e seus dependentes. E credencial atividades para quem não está nesse grupo, mas adora os serviços do Sesc. Ah, e agora com uma novidade. Irmãos também podem ser incluídos como dependentes. E se você pensa no seu bem-estar e da sua família, pense no Sesc. Porque o Sesc pensa em você.